O governo federal está investindo na criação de novos postos de trabalho. O presidente Michel Temer considera que o melhor programa de inclusão social é a geração de empregos. Nós estamos criando agora um grande programa de inclusão produtiva junto com o Bolsa Família para estimular os prefeitos a atuarem mais firmemente na questão da geração de emprego e renda para essas famílias, para que elas se emancipem, elas tenham autonomia. Vamos dar um prêmio para os prefeitos, um prêmio em dinheiro para o município, um prêmio para o prefeito que vai ser entregue pelo presidente da República. Vamos valorizar esse trabalho pela proporção de pessoas que o prefeito ajuda a subirem na vida, a terem uma renda maior, a terem uma independência maior. Ao mesmo tempo, vamos dar garantia que as pessoas que assinarem carteira, que estão hoje no Bolsa Família e que assinarem carteira, entrarem para um trabalho formal, não vão perder o Bolsa Família por um ano, pelo menos. Elas vão ainda continuar recebendo o Bolsa Família por um ano. Depois disso, o número que ela tem do Bolsa Família não vai desaparecer. Aquele número, aquele cartão, ele vai ficar hibernando, vamos dizer assim, e se ela perder o emprego, ele volta a ser ativado automaticamente. Então, isso vai desfazer o medo que as pessoas têm, quando elas têm um pouquinho do Bolsa Família, que elas têm de assinar carteira e ir para um outro emprego e perder o Bolsa Família e depois perder o emprego e ficar sem nada. Então, isso é para acabar com esse medo. Se elas perderam o emprego, elas automaticamente voltam para o Bolsa Família e se elas tiverem um emprego formal, elas vão poder ter o Bolsa Família ainda por um período, com uma ajuda para essa família e até para dar tempo de elas se adaptarem a uma nova situação, com uma nova renda, com uma renda maior, elas não terem medo disso. Isso, certamente, hoje, o Bolsa Família, ele é a causa de grande informalidade no emprego no Brasil. Talvez seja a maior causa de informalidade no emprego no Brasil. E com essas medidas, nós esperamos que aconteça o contrário, vai ser, nós vamos dar um salto na formalização dos empregos no país. O Bolsa Família é um programa que as pessoas estão transitoriamente nele, não é uma opção de vida, como eu digo sempre, ninguém pode ter como opção de vida ganhar R$ 180 por mês por família, que é a média que o Bolsa Família repassa. Mas ele é importante para aquela família botar comida na mesa, para não faltar o básico de alimentação, que é o que separa a pobreza da pobreza extrema ou da miséria. Então, é o fator de comer o que precisa, de se alimentar, repor as calorias que tem necessidade, cada membro da família. Então, é um programa que, como ele é temporário, ele tem que ter uma perspectiva das pessoas adquirirem autonomia. Tem outras coisas que nós estamos pensando, entre elas, criar um startup para os jovens do Bolsa Família. A Microsoft já topou fazer isso, num número grande, em algumas dezenas de municípios. Estamos conversando com as outras empresas da área da informação, da tecnologia da informação, e elas vão dar, inclusive, os equipamentos, a capacitação para essa pessoa entrar numa... ter condições de montar a sua própria empresa de tecnologia da informação, esses jovens do Bolsa Família. Hoje, os jovens, em qualquer classe social, lidam muito com a rede. O Direto ao Assunto fica por aqui. Mas fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Direto ao Assunto fica por aqui.